Olá pessoal, tudo bem com vocês meus amigos? Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai plantar as primeiras mudas do IP branco aqui na chácara. O marido já tirou de onde estava, porque a gente plantou as mudinhas aqui, nessas garrafas descartáveis, a gente plantou várias mudas, mas no momento nós vamos plantar só duas aqui. O marido, aqui ó, ele vai colocar, ele já abriu, aqui tinha uma palmeira gente, grandona, e ela morreu, a gente foi, tá usando aqui, eu vou colocar os dois, os dois, as duas mudas juntinhas. E na hora que a gente vê aqui, quer ver, olha, imagina só, a gente ali ó, na varanda ali na frente, dá para a gente olhar aqui ó, olha que lindo, mas que se estiver bem grande, o que que acontece? IP, gente, vive uma eternidade. Gente, o IP branco é uma maravilha, é lindo demais, e eu achei a semente lá na cidade, para eu trazer para cá. Aí eu colhi a semente, nós plantamos, cresceu, e esse ano deu para a gente trazer, isso aqui era super rápido, gente, a semente do IP, o IP no instantinho ele dá. Ó, fica desse lado de cá, acho que eu encontro o sol, mas aqui tá bom. Ó, vem colocando, é lindo demais, gente. Nossa, eu gosto. Tudo que fica bonito de frente com a, de frente com a chácara, a gente tem que colocar, né gente? Eu queria colocar num corredor que tem aqui, mas acho que no momento eu vou deixar só esses aqui mesmo. O marido tá regando, fazendo a rega. Ó. As primeiras mudas do IP branco aqui da chácara. E tomara, Deus, que seja a primeira de muitas. Que quando tiver grande, começar a dar, começar a dar semente. Hã? Gente, já imaginou a primeira florada? Ô, Glória! É lindo demais, e eu ainda vou mostrar para vocês, em nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês, como que é linda, gente, a florada desse IP. A marido tá chegando a água ali, no pé. Talvez eu vou colocar um pneu, não sei se compensa, e a gente colocar um pneu aí e volta, para a proteção da água, né gente? Aqui, como é irrigação, né, a gente vai colocando um gotejamento, né? Para gotejar. Aí, o que o marido tá fazendo, gente, ó? A água não sai. Quando a água estiver, estiver no pé dele, ela não sai de forma nenhuma, ó. É uma maravilha. Essa é a água que ele jogou aí, essa aqui é uma batata que morreu, gente, da palmeira. Essa palmeira aí, ó, morreu. Essa palmeira aqui, a outra que estava ali pertinho, morreu. Aí, nós resolvemos cortar e... Aí. Terminou, marido? Então, dois de molhado? É. Dois de molhado é toda a água. É, dois, dois dias. Ou então, puxar a mangueira e deixar gotejando aí, ó. Fica ótimo também. Porque a gente não tá aqui todo dia, pessoal. A gente não fica aqui todo durante o ano, né? Então, a gente vem aqui vez ou outra. Mas aí, o irmão dele, graças a Deus, cuida muito pra nós. Né, marido? Deixa eu... Só mostrando pra vocês aqui que eu acho que vai ficar maravilhoso. Eu acho, não. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Quando essa varanda estiver toda pronta, imaginou, gente? Ali, ó. De lá, da porta lá, ó. Cadê? Ó. Da porta, a gente sentada aqui, ó. Ó. Ixi, dá pra ver demais. Vai ficar a coisa mais linda. Olha lá onde o marido tá. Ó, tá vendo? Plantando as mudinhas. Ó. Dá certinho. E nós vamos ficando por aqui agradecendo a cada um de vocês. E esse foi mais um vídeo. A gente plantando a primeira mudinha de IP branco. Aqui na chácara. A primeira é de várias. Se Deus quiser. E eu quero dar muda pra todo mundo. Pra lá. Dá pra enfeitar o seu sítio, a sua chácara. E nós vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Faça seu comentário. Se gostou, não esquece, gente, de se inscrever, tá? Que ajuda o nosso canal a crescer. Alá, dá tchau, hein, marido. Tchau, pessoal. Ficam todos na paz. E meu muito obrigada. Tchau.